Condutor perde controle de veículo e capota na Barra de Santo Antônio. Incêndio atinge depósito de bebidas de um benedito dentes e ação itinerante da SMTT emite cartão bem legal no Graciliano Ramos. Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho, e o Compacta está no ar. Compacta. Oferecimento Maceió Shopping. 30 anos fazendo parte da sua família. O capotamento deixou duas mulheres feridas nesta segunda-feira, na L413, na Barra de Santo Antônio. Segundo o batalhão de polícia rodoviária, o condutor perdeu o controle do veículo, saiu da pista pela contramão da via e capotou. Após o acidente, o motorista saiu do local, deixando as duas vítimas que foram socorridas pelo SAMU. O incêndio foi registrado na madrugada desta segunda-feira em uma casa no Benedito Bentes. Segundo militares de um corpo de bombeiros, no local também funcionava um depósito de bebidas. Na casa moravam um casal e duas crianças. E a suspeita é que o fogo teve início no ventilador do quarto de uma das crianças. As chamas foram apagadas pelas guarnições e, apesar do susto, ninguém ficou ferido. Após a ação, os militares realizaram a vistoria e orientaram os moradores. E hoje tem ação itinerante no terminal de ônibus do Conjunto Graciliano Ramos, na parte alta de Maceió, para os passageiros que quiserem solicitar a emissão do cartão Bem Legal. O atendimento está sendo feito das oito da manhã às duas da tarde. Os interessados devem ir ao local e apresentar o RG, CPF e comprovante de residência. A confecção do bilhete eletrônico é gratuita e o documento é entregue na hora ao passageiro. Um dos benefícios de ter o cartão Bem Legal é a possibilidade do passageiro embarcar em até dois ônibus pagando apenas uma tarifa. Esta edição do Compacta vai ficando por aqui. Acompanhe mais notícias de Factual e acesse nosso site, o actadigital.com.br. Acesse também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e mande sugestões para o nosso Acta Zap, 9-9669-5352. Até mais!